Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo Não esquece de comentar porque também é muito importante Agora sim, partiu pro vídeo, haha Silêncio Fazer o máximo de silêncio possível Mas eu tô ouvindo o barulho deles, mas... Nada aqui Caramba Ai, que isso? Seguinte, galera Estamos aqui, bom, em mais uma gravação E nós perdemos o nosso carro A única coisa que a gente podia se movimentar E essa criança aqui achou uma roupa e agora ele tá... Caramba, droga, droga Agora vai ser... Pessoal, mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês É que vocês deixem um joinha nesse vídeo Porque a gente precisa muito ouvir de vocês Pra se lá divulgar a nossa experiência aqui nesse apocalipse E no momento, a gente tá tentando... Peraí, pessoal, eu fiz uma pergunta pra você O que vocês acham da gente tentar ir pra esse tal laboratório Que... Que tentou pegar você, Bruno? Seria uma boa ideia É, uma boa ideia Pra você que foi sequestrado, tem certeza? Ah Eu já conheço mais um lugar de vocês Você não... Você... Pelo que eu sei, você nem chegou lá Então estamos na estaca zero Olha só, presta atenção Pessoal, se a gente for pra lá Tipo, tentar ver o que que tem no meu DNA A gente pode ver se realmente eu sou a cura pro apocalipse O que que vocês acham? Seria bom, não é? Você realmente acredita que você realmente é uma cura? Sei lá, talvez... É, talvez ela funcione Vai saber Qualquer coisa que possa salvar a cura do mundo Para que atira Não gasta bala com o zumbi que tá longe Eu já falei Ai, ai Idiota é fogo Bom, de qualquer forma, a gente vai ter que procurar esse seu carro O cara não deve estar muito longe Porque quase não tinha gasolina, né? Que nem você disse É Eu tenho que depois pegar mais gasolina no acampamento Então, peraí Então quer dizer que a gente vai voltar pra fazenda ainda, então? É claro Se a gente não encontrar o carro, nós vamos direto pro laboratório Você sabe, né? Tudo bem Que é mais perto daqui E sei lá Vai saber se eles podem nos ajudar Cuidado, hein, pessoal Boa Olha só, vamos lá Vamos tentar procurar esse negócio Bom, queria que a Lily estivesse aqui, ó Porque nos ajudou em algumas coisas Ela até que é boa na P90 É, o problema é que é muito barulhento Ei, você tem um silenciador aí? Talvez a gente possa levar pra ela um silenciador Quando a gente volte rapidão Bom, tudo bem Vamos lá Ei, caramba Ai, ai, ai Olha, nós não Nós não iríamos te atacar Pessoal, cuidado com aquele militar Será que ele fala a nossa língua? Talvez não Oi Por que ele tá apontando essa arma pra nós? Ah! Não tinha o que eu fazer, parça Ele tava apontando pra gente Você matou ele? Não Ah, peraí Tem, parece que tem mais gente aqui, pessoal Mais? Parece que eles estavam perseguindo a gente antes disso Presta atenção Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo É, parece que eles estavam aqui antes Hum Cuidado, galera Será que ele tá aqui dentro? Ah! Ah! Cuidado, pessoal! Aí, fui Boa Cara, eles estavam perseguindo a gente Como que eles não percebemos? Ah, que droga Olha só M4 A4 Boa Mas Bom, de qualquer forma Eles estavam perseguindo a gente Isso prova que nós somos um pouco Jovens demais Pra um apocalipse, né? Bom Tudo bem Vamos continuar procurando Ah, e mais problemas Tem muito zumbi por aqui Vamos, 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 vamos Nossa, esses gigantes são os piores Sério Oh, embaixo Bruno, cuidado Valeu, cara Caraca, cara Ah, fecha essa parte aqui Caramba Olha ali, galera Ué O que? Meu carro Peraí, é o seu carro mesmo? Provável que é Ele tá bem estrondiado E esse buraco aqui na frente É característico dele Ah, o buraco no capô É característico É muito legal Pro seu carro, viu? Bom Achamos essa maravilha Belezinha, hein? Bom Eu tenho gasolina Guarda ele na minha bolsa Toma aí Olha só Pera aí, só Vê se ele tá ligando Porque pro cara parar Foi por causa da gasolina mesmo Bom, ele tá ligando Uhul Cara Vamos voltar direto Pra aquela fazenda O cara disse Que a gente ia poder Ficar dentro da casa O cara que eu conversei Ainda bem É Isso eu não tinha falado, né? Cara Vamos voltar A viver bem Comer comida normal Numa fazendinha Bem beleza Que saudade Que eu tava desse carro E cara Mais uma coisa Na hora que eu entrei Dentro da casa Da fazenda Eu não vi ninguém Tipo, ninguém mesmo De velho lá Ninguém? É, só vi um jovem Lá dentro E como que você entrou lá? Você invadiu? É, tive que fazer isso Meu Deus Na hora que umas fugas Da escola Eu não tenha me ensinado Bom, porque A minha escola Foi a primeira A ser acertada Pros zumbis Então eu tive que fugir Eu fugir dela Entendeu? Ah, entendi É, fogo É, você também tava lá Bom, essa arma tá com bala? Nem sei Não tenho certeza Eu tenho algumas Eu acho que eu tô Precisando de comida Pessoal Comida? É, e meus chocolates Acabaram Meus enlatados todos Acabaram Cadê, 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 cadê comida? Aqui Boa Ótimo E também Se você quiser Eu tenho munição de M4 Aqui Pode ficar com essas três Hum, boa Mas aqui De qualquer forma Eu não posso estirar com ela Ela não tem silenciador Na verdade Talvez fazer um teste Eu posso É, bem barulhento Exatamente Bom, vamos lá Fumou Peraí Se esse carro tava aqui Uma pessoa Saiu dele, não foi? É, porque ele tá estacionado Presta atenção Ele deve tá aqui A pessoa Tem três casas aqui Pode destrar Tem um monstro ali Não, relaxa Deixa ele aí Vem Peraí Eu vou com a crossbow na mão Porque é a menos barulhenta E vou juntar a minha katana Silêncio Mas eu tô ouvindo barulho deles Mas Nada aqui Uai Caramba Ei Que isso Ei Que Você Peraí Que que é ela Você sabe quem é ela É o seu grupo lá Crianção Bom Peraí Lily O que você tá fazendo Nesse lugar Eu tô me escondendo Tem muitos zumbis por aqui Então quer dizer que você Vem atrás da gente Ainda roubou nosso carro E não percebeu Que era o nosso carro É Esse lugar aqui tá horrível Tiroteios Olha Presta atenção Aquele carro era nosso E de onde você tá ouvindo Essa droga de barulho De zumbis Hein galera Eles tão lá atrás Eu tô de olho neles Eles tão por toda parte Ah entendi Olha presta atenção pessoal Eu tenho que falar uma coisa A gente vai ter que voltar pra fazenda Mas Eu consegui conversar com o cara Que mora lá Ele disse pra mim Ele falou que Que tipo Não importa O que aconteça Algumas pessoas vão poder ficar lá dentro Eu pedi pra casa As mais necessitadas Ficarem lá dentro Porque o espaço é escasso Vocês sabem né E olha Presta atenção Vamos sair daqui A gente vai ter que se juntar Dentro desse carro Tem como a gente ir Mas eu prefiro Que eu dirijo Do que esse moleque Por que? Eu já conheço esse carro Já faz muito tempo Tá bom Então eu dirijo de você Vai Peraí Olha só Vamos prestar atenção Nós vamos entrar nele E vamos aqui por trás Só que lembrando Que é meio difícil Então você vai ter que maneirar Na velocidade né Mas olha só Depois que a gente sair daqui E chegar na fazenda Pessoal Eu acho bom que a gente vá Uh Direto pro Pro laboratório A gente tem que descobrir A cura desse negócio E se realmente Veio dos sherms Que nem vocês estavam falando Seria bom saber Não é? Aí Empresta sua arma aí Garota Vai rápido Vamos Me entrega aí O silenciador Tá tudo bem Deixa eu ver se encontro Aqui achei Beleza Vamos ver se vai funcionar aqui Vamos lá Vamos lá Que tal Aqui Talvez Aqui Não O silenciador não entra na arma dela Cara Talvez Eu tenha outro aqui Tá Vamos lá Então empresta ele aí Que tal Aqui Entrou Ótimo Que tal Você pode Você pode usar agora Preparada pra aprender A atirar mesmo Calma Cuidado Ei Lili Gostei de ver Agora sim Vou usar agora Um silenciador Na minha M4 Peraí Você acha que eu tenho 250 silenciadores Fiançando Meio A gente precisa se preparar Olha só Peraí Bruno Você tem mais algum silenciador Pra botar na dele? Seria bom hein Agora ele decidiu de ficar mudo Só que me faltava Vou ver quando ele faz isso Eu boto nessa arma Presta aí Caramba É uma bela arma pra uma criança Gostei Cara Agora você vai poder tirar Melhor Vamos ver Nossa Perfeita Não faz nenhum barulho Exato Ótimo Nosso grupo aqui Tá formado Garoto Não vai achar Que só porque tem uma Uma linha Você pode usar ela Pra qualquer coisa Bom Vamos lá Vamos pegar esse carro E bora direto Pra fazenda Pessoal Vamos lá Eu tô aqui atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? You got nothing Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri